Papai Noel existe. Posso chamar de você? Esse foi o tema da campanha Adote uma Cartinha dos Correios deste ano. Uma campanha que já se tornou tradicional. Todos os anos cartinhas como estas chegam até diversas agências dos correios espalhadas por todo o Brasil. Muitas delas escritas à mão pela própria criança, que deposita toda a sua esperança em um pedacinho de papel. O Leandro é gerente da agência de Paranavaí. Segundo ele, por mais um ano, a campanha foi um sucesso na cidade. Reuniu diversos anjos da guarda que adotaram as cartinhas e conseguiram ajudar diversas crianças e instituições no município. Olha, esta campanha vem sendo desenvolvida pelos funcionários do Correio de forma voluntária há mais de 30 anos. E como nos anos anteriores, foi um sucesso total. Este ano a gente atendeu algumas escolas, algumas salas de escolas e também abrigos e a comunidade em geral. Aquelas cartinhas que há dois anos vem sendo entregues de forma online. Este ano voltou a ser entregue de forma física na unidade. Aí foi feita a seleção e a gente está entregando esses presentes agora, durante esta semana, através do fluxo postal. Bonecas, carrinhos e até mesmo bicicletas. Este ano a campanha dos Correios em Paranavaí foi um sucesso. Várias crianças puderam ter a experiência de ganhar um presentinho simples, mas que tem um significado muito grande. E teve até empresário da cidade que se mobilizou e acabou adotando uma escola inteira. Como é o caso do Arildo, que possui um escritório de contabilidade na cidade e que todos os anos ajuda. Este ano se mobilizou e conseguiu ajudar muito mais. A responsabilidade social das empresas é uma necessidade e também um prazer. E tal qual quando o Correio fez isso de forma voluntária, nós também, nossos funcionários, abraçamos essa causa. E foi uma das coisas mais prazerosas possível. É muito importante ressaltar que tendo uma empresa tal qual o Correio, à frente de uma promoção dessa, dá segurança para que outras empresas ou outras pessoas também possam colaborar. Isso que é importante, né? Os empresários se unindo aí para fazer o Natal de uma criança mais feliz. Já que tem muitas crianças em Paranavaí que talvez não irão receber nenhum presentinho, né? E essa é a possibilidade. Perfeito. Nós, enquanto empresários, nós enquanto empresas, nós temos que saber que, acima de tudo, nós também temos responsabilidades sociais. E atender essas pessoas de carência, como pessoas da periferia, que não teriam essa chance de ter esse presente, nos alegre muito. Seja uma, duas ou até mesmo dez cartinhas, não importa. O que interessa é o objetivo. Se doar para fazer o Natal de uma criança feliz. Afinal, quem não conhece aquele velho refrão de uma conhecida canção de Natal que diz Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Obrigado!